Eleições 2022, o voto na Record e falar, claro, sobre os eleitos para a Câmara Federal. O DF já tem uma nova bancada. O Brasiliense elegeu oito deputados federais, cinco vão ter o primeiro mandato e três foram reeleitos. Veja. A candidata Bia Kicis, do PL, foi reeleita com 214.733 votos e terá mais um mandato da Câmara. O apresentador, Fred Linhares, do Republicanos, foi eleito para o seu primeiro mandato com 165.358 votos. Érica Cocay, do PT, também conseguiu a reeleição, recebendo 146.092 votos. Rafael Prudente, ex-presidente da Câmara Distrital, segue para a Câmara dos Deputados com 121.307 votos. Júlio César, do Republicanos, foi outro candidato que conseguiu se reeleger, recebendo 76.274 votos. Professor Reginaldo Veras é outro que segue da Câmara Distrital para a Câmara Federal. O candidato do PV recebeu 54.554 votos. Alberto Fraga, do PL, recebeu 28.825 votos. Gilvão Máximo, do Republicanos, também se junta à bancada. O ex-secretário de Ciência e Tecnologia recebeu 20.923 votos e ficou com a última cadeira da bancada do DF. Está vendo aí, né, o destaque sobre a bancada na Câmara Federal? Eu quero conversar com a Cris Otaviano, minha amiga Cris Otaviano, que tem os destaques, né, Cris? Trazer para a gente aí os detalhes, principalmente eu quero saber o que muda agora para 2023 com essa nova bancada aqui no DF e as principais votações. Os destaques para a gente, Cris Otaviano, bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafinha, boa tarde para você, boa tarde para você que está com a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, essa conversa de hoje, né, é a conversa de todo mundo, na mesa de casa, no sofá da sala e também aí entre os amigos. Porque agora a gente tem definido aí qual vai ser a representatividade aqui do DF, tanto lá no Congresso Nacional, né, com os deputados federais, tanto na Câmara Legislativa, que é o pessoal que vai estar coordenando e vai estar legislando aqui em âmbito mais local, mais dentro da nossa cidade. Já que a gente tem uma característica diferente, nós não somos necessariamente um Estado, nós somos um distrito e por isso que a gente fala em deputados distritais. Mas falando pela Câmara, né, dos deputados federais, que está lá dentro do Congresso, a gente já conversou agora há pouco, ouvi aí, acompanhei a entrevista de vocês com a senadora, da Maria Esalves, e agora a gente fala um pouquinho a respeito do que são esses deputados federais que vão estar criando leis em âmbito federal com uma perspectiva aqui do DF e que faz uma representatividade do nosso território dentro de um ambiente que é um ambiente nacional, lá dentro da Câmara dos Deputados Federais. E aí a gente tem aí essa composição que a gente acaba de ver nessa reportagem e a gente tem dois partidos em específico marcando aí com vários cargos sendo representados. Um deles a gente tem a marca aí do Republicanos, que entra com três cadeiras dentro desse plenário aí composto por esses parlamentares. A gente tem a recondução do deputado federal Júlio César, que já fazia parte ali da Câmara dos Deputados na Câmara Federal. E a gente tem a estreia do nosso colega aí, o apresentador Fred Linhares, que vai agora estar ali assumindo uma cadeira também, fazendo uma representatividade dentro da Câmara Nacional do nosso território. E tem também o estreante, Gilvan Massimo, que foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui no governo do Distrito Federal, esse é o atual governo, e agora troca aqui o âmbito local pelo Legislativo Federal e vai estar nos representando lá na Câmara Federal.